E eu quero começar trazendo novamente informações do caso Nayara, um caso que nós acompanhamos desde o início. Quando essa jovem, essa cabeleireira de 34 anos, foi assassinada no salão de beleza que ela tinha lá em Muriaé. Isso aconteceu no dia 1º de junho de 2021. Uma pessoa armada entrou, disparou várias vezes contra ela e fugiu. Essa mulher chegou a ser socorrida, mas morreu depois de ter ficado três dias internada. Em pouco tempo, a polícia chegou até o suspeito, o primo dela. E o que surpreendeu, o que chamou a atenção é que esse homem era um sargento da polícia militar. Ele foi preso. Preso e a polícia descobriu o motivo dele ter matado a própria prima. Um golpe. Esse homem havia feito seguros de vida em nome da vítima, sem o conhecimento dela, e havia colocado ele mesmo como beneficiário. As indenizações dessas apólices de seguro chegavam a mais de 22 milhões de reais. Ou seja, ele tramou tudo. Ele enganou a própria família para receber essas indenizações milionárias, esses valores altíssimos. O que aconteceu com esse homem depois disso? Ele permaneceu preso, foi expulso da corporação e hoje ele é julgado como um civil. Sim, semana passada nós falamos que foi marcada a data do júri, lembra? E hoje o júri começou então. Você tem na tela imagens do nosso amigo e parceiro Gilson Júnior da Rádio Muriaé. Essas imagens são do momento em que o júri teve início, logo pela manhã. E desde então, o Gilson está lá. É por isso que eu quero conversar ao vivo com ele. É um prazer receber novamente meu amigo Gilson Júnior aqui no Cidade Alerta Minas, para trazer as informações do desfecho desse caso, da finalização dessa história. Tudo começou hoje pela manhã com o julgamento desse homem, posso dizer agora um ex-policial militar. Então Gilson, eu quero que você nos traga os detalhes, você que está aí desde as primeiras horas do dia, como esse júri tem transcorrido, quem já falou, quem já foi ouvido e qual a previsão que nós temos para a conclusão desse julgamento. Boa noite Gilson, seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Alerta. Boa noite Matheus, boa noite para quem assiste o Cidade Alerta. Bom dia, nós, como você bem disse, estamos aqui ao vivo no Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, desde as oito horas da manhã, momento em que as pessoas chegaram, foi reservado lugar para estudantes de direito, também para a imprensa. Logo na sequência, pela manhã, o réu chegou também num carro da Polícia Penal. Então, inclusive, nesse momento, quem está fazendo uso da palavra, quem está prestando depoimento é o doutor Gleidson, delegado de homicídios, que desde o início está presidindo esse caso. Eu vou pedir licença, Matheus, a você, para convidar a doutora Juliana Félix, que está aqui também ao meu lado, acompanhando todo o julgamento, e vai fazer um rápido balanço resumido do que já aconteceu no Tribunal do Júri. Doutora Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gilson. Boa noite a todos. Até o presente momento, às nove horas, foram sorteados os sete jurados, que compõem o Conselho de Sentença, e a partir daí, iniciaram-se as oitivas das testemunhas. Até o presente momento, às 18 horas e quatro minutos, foram ouvidas as cinco testemunhas de acusação. A partir de agora, passam-se a ser ouvidas as testemunhas da defesa, para depois ouvir o interrogatório do réu. Possivelmente, o júri vai se estender até o próximo dia, provavelmente se encerra hoje à noite, para retornar amanhã. Então, até então, foram ouvidas as cinco testemunhas de acusação. Portanto, está aí, Matheus. As palavras da doutora Juliana Félix, que está acompanhando todo esse caso também, aqui no Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros. O júri, ele não termina hoje, com certeza, podendo retornar amanhã, a partir das nove horas da manhã, e nós vamos acompanhando e trazendo mais detalhes. Quando for avançando, a gente vai trazendo mais detalhes para você que está acompanhando aí a programação do Cidade Alerta. Também podemos trazer informações no Balanço Geral. Ok, Matheus? Gilson, aproveitando que você está com a doutora Juliana aí, vocês estão acompanhando desde o início, eu queria saber se nesse tempo, durante esses depoimentos, cinco pessoas então, cinco testemunhas de acusação, prestando depoimento desde as primeiras horas do dia, se houve algum momento mais intenso, mais caloroso, de forte emoção, algum momento que se possa destacar, que alguma dessas testemunhas possa ter dito alguma coisa que pegou vocês de surpresa ou que emocionou quem estava aí no tribunal do júri, Gilson? É, em um olhar técnico, né, como advogada, não houve nenhum momento caloroso nos depoimentos, nem por parte da acusação, nem por parte da defesa, nem por parte das testemunhas de acusação. Então, por enquanto, segue-se o trâmite normal, sem nada caloroso, até o momento, tecnicamente falando como advogada. Agora, Matheus, o momento aí de maior emoção foi o momento em que o ex-policial entra no tribunal do júri e encontra com a própria mãe, né, um momento de emoção, ele chora de um lado, ela chora de outro, e foi um momento de muita emoção, né, doutora Juliana? E a gente percebe que algumas pessoas estão aqui com a camisa, com a foto estampada da Nayara, né, sem dizer-te, apenas a foto da Nayara, inclusive a mãe da Nayara está aqui também acompanhando, e a filha, estão todas elas acompanhando esse julgamento e muito confiante na... que o réu seja condenado, né, e pague pelo crime que cometeu. São, de fato, momentos assim, né, que a gente costuma destacar aqui no programa, no Cidade Aleta, né, momento de forte emoção, momento em que geralmente o réu, ele se encontra, ele, os olhares se cruzam ali com familiares da vítima, algo do tipo, né, mas pelo que a doutora relata, essas testemunhas que já falaram, aí foram ouvidas no tribunal do júri, ela se atém mais a detalhes da história, do golpe, daquilo que poderia ter acontecido, e não sobre o crime em si, né, até porque no momento em que tudo aconteceu, não havia ninguém por ali, né, apenas a Nayara e o suspeito que chegou e a matou, né, então acredito eu que os depoimentos dessas testemunhas sejam mais em torno ali do convívio diário, do comportamento desse homem, do que ele pode ter feito pra poder aplicar esse golpe, pra tentar aplicar esse golpe na própria família, né, os momentos de emoção ficam de fato por essa questão familiar, né, uma pessoa da mesma família, um primo matando a prima, né, por conta de ganância, por conta de dinheiro, de ambição e tudo mais. Então nós aguardamos, quero agradecer as informações, viu Gilson, viu, doutora Juliana, obrigado aí pela participação, e a gente aguarda, né, como já foi destacado por vocês aí, o júri não deve terminar hoje, né, certamente vai se estender, ele é paralisado, é interrompido, né, esse pessoal principalmente jurado e tudo mais, eles permanecem no fórum, e amanhã esse júri é retomado, e a gente vai voltar a conversar, certamente, viu, Gilson, pra trazer mais detalhes e mais informações, aguardando, da minha parte, enquanto jornalista que acompanha esse caso desde 2021, desde o início aqui no Cidade Alerta, aguardando ansiosamente uma condenação, assim como a família dessa jovem, como a família da Nayara aguarda. Um abraço, meu amigo. Ô, Matheus, só mais um detalhezinho que a doutora gostaria de frisar. É, acerca do que o jornalista falou, primeiro, a primeira testemunha a ser ouvida foi a mãe da vítima, então foi uma testemunha que teve um momento, uma emoção mais forte. As demais foram policial militar, policial militar, policial civil e o delegado, o investigador e o delegado que participaram do caso. Então foram quatro testemunhas mais técnicas e a genitora da vítima, que foi um testemunho que houve uma emoção, sim, por parte da família. É isso, Gilson. Um abraço, viu? Obrigado pelas informações. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Um bom trabalho pra você aí. Então, conversei aqui com o repórter Gilson Júnior, Rádio Muriaé, sempre em cima da notícia, nosso parceiro, e acompanhando em loco, acompanhando de perto o julgamento desse ex-policial militar acusado de matar a própria prima lá em Muriaé, a Nayara. O caso que nós acompanhamos, repito, desde o início, já são aí dois anos e meio, quase três anos de que tudo isso aconteceu e hoje, finalmente, esse homem começa a acertar suas contas com a nossa justiça. Amanhã, voltaremos com mais detalhes diretamente do Fórum de Muriaé. Fórum de Muriaéé. 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 Tchau.